Mas tem ninguém que você abre o coração Pra ele te tocar E eu mostro o teu coração E com esse eu te creio Ele é santo, ele é santo, Senhor Tu és santo, Senhor Obre O segredo da vitória é a dor Pra você ter vitória Você tem que exaltar Sabe que é uma luta E tem uma dificuldade Você tem que adorar É dizer que ele é santo Sabe aquele problema Sabe aquela dificuldade Aleluia E você tá enfrentando o negro do verdade Ele diz pra você Que mesmo a noite é pra você me sentar Você entra naquele lugar E ele começa a agir 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 Hoje tu vai ver a diferença E quando tu voltar a agir E quando tu voltar a agir Tu vai ser seu lugar Porque grande Porque grande Porque grande Porque grande Vai ser a vitória que tu vai ajudar E quando tu voltar a agir Porque grande Porque grande Ele é santo 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 Levanta a sua mão Aleluia 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 O Senhor, meu Deus, acordará Ele cicatriza Ele é santo Ele é santo O Senhor, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva, a chuva, a chuva Ele é santo Ele é santo Ele é santo Eu quero ouvir, em liga, chas ou lá Tu és santo Tu és santo Você é santo Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo Deixa Ele te encher, deixa Ele te cortar Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Vamos acreditar na tua vitória nesta noite Vamos dar a tua mão pra tu te torne a mim Pra tu te torne a mim Amém, menino O relógio de Deus Estou batendo os últimos segundos Pra mim e pra tua vitória E agora eu quero que você declare junto comigo Que o relógio de Deus Está marcando